Vai Igor, vai 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 Vem pra cá, vem pra cá, vem pra lá Vai, foi Esse mapa é o melhor mapa É muito bom e não dá vontade de parar de jogar É muito bom e não dá vontade de parar de jogar até a gente passar Caralho, como é que o Sérgio pegou essa manha Mano Confia no pai Nossa Pulei, velho Dá pra pular em cima dessa parada Caramba, hein Caralho, levei o bagulho sem querer, viado O bagulho amassou os gordinhos aqui Fiquei fininho aqui Fiquei fininho aqui Puta, eu te vejo sem querer, mané Puta que pariu Tomei um hit da onde aqui, velho Eu te vejo sem querer essa merda Me tira Caralho Meu sonho Meu sonho Fiquei fininho pequeno Fiquei fininho Sem queいる Isso vocêミ Ah não, você tá de sacanagem, né mãe? Patife, senhor do Patife, cara. Todo dia tem um NC, viado. Isso é real. Todo dia é um NC, gente. Independente do jogo, cara. Passando o Crash Bandicoot, velho. Opa, tá com pressa? Vai, você está. Os caras são muito burros, mano. Não dá, não. Tadinho, acabei de ir. Vai, tu lá. Ah, beleza. Ih, rapaz. Não vou fazer churrasco de mim, não, né? Ah, não vai mesmo. Caralho, que susto. Foi o Patife imitando, hein? Ah, não. Nossa, velho. Nossa, velho. Olê, vem, otário. Eu vou procurar o comando aqui que regenera, velho. Porque senão fica apelão demais, velho. Ah, como eu sou burro. Não, ai não, Patife. Eu vou de novo aqui, velho. Não, eu tô, eu tô, eu tô. Não, todinho não, velho. Vem pra cá, todinho. Ah, vou restartar aqui. Uh! Tinha morrido. Ainda bem que restartar essa porra. Ó, já tem um lá na frente, já. Vambora. Boa. Ah, não. Porra, Caneda. Burrão, hein. Tem um lá na frente, tá dando mole, hein, nego. Ó, troca. Caralho de spray aqui. Tá viado. Mano, o moleque já passou pro level 2, já. Caralho, o Istério, o Istério não tá, não tá lá. Porra, velho. Vai, mano. Vai, passei. Meu sonho. Vai, 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 vai. Ah, de novo, eu bati no mesmo bagulho, velho. Sou um idiota, mano. Mano, o moleque já tava lá na frente, velho. Era eu, mano. Tava 2 manos pra vocês, velho. Tem sim, Istério. Tem ninguém, não. Ah, filha da puta. Tem ninguém no segundo, não, tá louco. Ó, eu botei regeneration. Só não sei que... Eu morri já no segundo aí, ó. Na primeira trap, isso. Nessa aí, não. Vai, vai. Morto viu, morto viu. Vai, 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 vai. Morto, vai. Morto, vai. Eu fui primeiro, vai. Vai, vai você, Putz. Vai. Caralho da porra. Tô achando assim de brigar, hein. Termina esse peido louco aí, mano. Ei, rapaz. Aqui fudeu. Na hora que abrir, você já corre, mano. Abriu, você já passa correndo. Sem parar. Pula, 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 pula. Pula, pula, pula. Na mão do bicho. Na mão do bicho. Caroço. Boa liderança. Tô em cima da caixa e pega smoke. Tem que pular e agachar. É smoke mais inútil do Brasil. Não, agacha é boa, isso é boa. Não, agacha é boa, isso é boa, mano. Eu não sei nem pular aqui, eu vou passar nesse mapa como. É pular e agacha. Não agacha e pula. Mas agacha e pula vai mais alto ainda. Só tem que saber. Aí, tá vendo? Tem que saber, entendeu? Pula e agacha. Pula e agacha. Pula e agacha. Pula e agacha. Caralho, Lugero, você tem problema. Agora vai, Lugero, agora vai, daí que vai. Vai, Lugero, volta lá, volta lá. Vai, Senna, aperta, aperta. Pega smoke. Pode ir, pode ir, pode ir. Ele tá no outro, vai nesse. Agora ele voltou pra ir. Tacou no foda-se. Olha. Errou, velho. Esse aí é difícil pra caralho. Esse aqui é difícil. Vai no vermelho, no vermelho, no vermelho, no vermelho. Vai no vermelho, vai no vermelho. Ah, não pulou. Eu vou no terrorista. Ó, vou dar uma boiada pra vocês. Vai todo mundo pro nível 2, vai. Vai, vai, vai. Vem pra cá, estéreo. Vai, estéreo, bota lá, caralho. Calma, porra. Vai, vai, vai. Tô indo pro nível 2 lá, ó. Já fui. Toma aí, Patife. Deixa eu testar um negócio contigo. Vai na escada que pega fogo. Então, é... Vocês querem que eu ative tudo pra vocês... Tá bom, vocês já vieram. Não, não, não. Ativa só a escada daqui a pouco. Ah, não. Eu custei. Caralho, que morreu, velho. Caralho, que morreu, velho. Vai, vai. Vai, passa. Ó, ativa a escada que pega fogo. Ah, velho. Vai se foder. É que eu botei regen, tô testando. Caralho, vou sozinho, cara. Tá. Calma o cu. Eu não vou passar nem daqui, ó. Olha lá, eu não consigo pular. Vai que ele não tá ainda não, Nofax. Vai, vai, vai que ele não tá ainda não. Ah, agora o regen foi. Tá funcionando. Porra. Aí é foda, cara. Os caras são burros pra caralho, velho. O Ative nem ativou nada e ninguém consegue passar. Eu não ativei nada, não ativei nada. Tô só andando pelo mapa aqui. Não ativou nada, morreu todo mundo. Vai, 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 vai. Caralho, ele não ativou nada e morreu. Pode ir, Lugiar. Pode ir, Lugiar. Vai, 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 vai. Caralho, fechou um negócio. Deu mais com o geto aí, velho. É só o tomate, não precisa do alé não, mano. Eita. Ele deu meu pé ali, velho. Eu não fiz nada. O que que você não fez nada? Vai, 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 vai. Vai, pode passar. Ele tá bem longe. Pode passar, Lugiar. Pode passar, Lugiar. Ele não tá fazendo nada. Ele tá longe. Pode ir, Lugiar. Pode ir, Lugiar. Pode ir, Lugiar. Vai, vai, vai. Não, vai, vai, vai. Eu vou deixar vocês lá na frente de novo. Vai geral, vai geral. Peraí, peraí. Ó, vou ativando tudo aqui. Peraí que eu tô entrando. Calma, 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 calma. Dá restart rapidão. Não, 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 não. Dá restart, dá restart. Não, 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 não. Ó, vai, ativei tudo já. Ainda não, ainda não, pô. Deu estéreo ali, hein. Porra, tu me fudeu, Patinho. Eu matei? Matei o estéreo? É lógico que tu me matou. Ó, o estéreo me matou. Desculpa aí, mano. Desculpa aí, tio. Ah, os caras são muito ruim, mano. Eles morrem sem fazer nada, velho. É o espinho ali que mata todo mundo. Tá de brincadeira, brother. Meu Deus. Mano, que automático o nego vai morrer sozinho, velho. Não, não, não. Beleza. Ou não, né. Ou não. Eu tô parado ainda. Não fiz nada. Olha, Patinho. Olha que sujo. Olha, olha ele. Não fiz nada. Não fiz nada. Desculpa, Tadinho. O Tadinho tinha chance de ganhar. Eu não ia deixar, não. É um sujo. Caralho, atrapalha horrores isso aqui, hein. Eu não fiz nada. Eu não fiz nada de novo. Olha, galera. Escorregou, escorregou, gente. Tava molhado ali. Se não passar geral ali na hora do ventilador não dá, mano. Ele ativa a morte de todo mundo aqui. Não faz isso. Patinho é do bem. Ah, né. Ó, eu tô desativando pra vocês verem que eu tô... Ah, não. Não foi com a minha agora, né. Que afrou! 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 Nossa, parece que não tem, tipo, uma ordem certa, velho. Eu não tô ativando nada. Os caras são muito bunda mole, tio. Vai se fuder. Você ativou lá. Ele quase me matou. É. Eu tô ativando antes pra vocês verem. Ó, ativei antes, ó. Pra vocês verem que eu não tô de sacanagem. Eu vou ativar só lá na frente. Quero ver o mapa. Ah, mano. Os caras morrem sozinhos, tio. Tá me tirando, na moral. Ah! Com o bagulho que eu coloquei, não dá pra morrer pra cá, mas demora. Agora tá bom. Ah, aí ficou legal, hein. Demora. O sangue vai regenerando. Tem que tomar 4 hits pra morrer. Ah, então pode passar aí no vidro, então. Tranquilo. É, pode sim. Ih, pode? Pode, ó. Se eu não morre, né. Porra, agora ficou legal. Caralho! Os caras se cegaram. Idiota. Chega, eu quero brincar. Sai. Eu quero brincar, do rap. Pua, mano. Idiota do caralho. Cegaram eles mesmos e se mataram na lança. Puita vida. Eles são um cara igual caralho. Marei, caralho. Puta que de pariu. Ah, poupado! Tá com cumprido. Ah, mano. Nem tava perto do bagulho, velho. Quebra, quebra, quebra. Cuidado com essa parede escrota aí, velho. Ela mata quando desce. Isso aqui dá dano também, ó. Eu botei o regime. Ah, mano. Tome. Ah, a lança me matou na volta. Vai tomar no meu cu. Que delícia. Ai, ai. Vamos passar também isso aí. Vai malando. Tomou o bait. Esse aqui dá? Tomou o bait. Ó, eu acho que o terrorista que for bom mesmo vai matar todo mundo com uma trap só. Aí vai ser da hora. Cara, impossível. Sempre fica um retardo. Lugier, deixa a gente fazer. Lugier. Vai, 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 vai. Morto vivo, morto vivo. Vai, 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 vai. Rolando, morto, morto. Que aí? Pronto, foda. Aí foi. Ooooooooh! 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 Caralho, olha. Boa louco. Ué, ué. Tadinho monstrão, mano. Eu botei o regime, ó. Aí fica melhor. Mas tomar três hits e morre. Aí, caralho. Nossa, foi. Boa, boa. Boa, vamos lá, vamos lá. Pega a smoke, taca lá direitinho agora. Pando que essa daí, essa daí é foda, viado. A smoke tem que ser no meio aqui das... Isso. No meio das pirâmides. Aê. Tá cegão. Ah, ele tá vendo vocês, sim. Ele tá vendo vocês. Dá pra ver, dá pra ver. Dá pra ver do lado de fora ali. Aí, ó. Agora não dá pra ver. Não dá pra ver, não dá pra ver, não dá pra ver. Vou passar, vou passar, vai, 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 vai. Ele tá do outro. Pô, garoto. Não fica encostado. Ah, mano, agora eu tô com medo. Vai, vai, cada um pra um lado. Vai, vai, cada um pra um lado. Vai, vai, cada um pra um lado. Vai, 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 vamos nós dois. Vamos nós dois, vai. Vai, 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 vamos nós dois, vai. Foi, ai, ai, ai. Fazer isso. Ué, não caiu nenhum, eu apertei o botão, mano. É porque eles tem que pisar no que você achou. Tem que apertar os três, tem que apertar os três. Tem que apertar os três. Caralho, velho. Não, tô vivo, tô vivo, tô vivo. Caralho. Agora ninguém fez isso. Ô, corpinho, ô, corpinho do Tadinho lá embaixo. Agora ninguém sabe mais. Agora ninguém sabe mais. Puta merda. Puta merda. Puta merda. Ninguém sabia desse, brada. Puta merda. Vai, vai, vai. Eu sabia, velho. Eu não sabia, velho. Caralho. Vai, o Drill está lá, o Drill é burrão. Não, o Drill foi pra lá, ô, Igor. Volta pra cá. Vai, Igor. Então vamos embora nós dois então. Vamos embora nós dois. Vamos, 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 vamos nós dois. Porra, os dois fodeu. Não, não dá não. Vai, 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 vai. Não, vai nós dois. Vai lá, Igor. Vai no outro, Igor. Ah, o Igor é burro. Não chola não, não chola não. Caralho. Nossa, tripou. Que pariu. Essa aí tem que esperar, senão não vai lá. Pô, eu fiquei flutuando ali. Olha o meu corpo lá atrás, velho. Bug do caralho. Ai, tô pegando sua. Vai no outro, vai no outro. Vai, vai. Pô, esse aqui é bom a fácil de passar. Vou de uma vez só, mano. Esse aí eu já te vejo, Suzanta. Já tá. Igor, pega o do petróleo lá. Ah, morri espagado. Certinho, Pati. Eu tentei fazer graça, ficar provocando ali, me fudi. Aqui eu não passo mesmo, então. Passei. Ih, passei. Linda. Ih, rapaz. Agora ficou menos roubada as armadilhas. Ah, mas agora as choques, tudo não mata mais, né? Não, mata, mata. Se você demorar, mata. Então, se for um retardado, mata. Ó, essa daí, ó. Essa daí, se você passar andando, morre, velho. Tem que passar abunando. Teste aí, teste aí, teste aí. Vê se morre mesmo. Testa, testa, testa. Teste, faz o teste aí. Ih, rapaz. Tá na esfinge ali, tá na esfinge, ó. Ah! Aperta! Pula, que amor de tudo! Tá roubado, cara! Pula, que idiota! Aqui eu não consigo fazer, não. Aí você cagou com uma tona de sangue, dá pra ver nada, agora. Tem que colar na caixa. Tem que colar na caixa, segurando pra frente. Pula e agacha. Ah, não! Faz escadinha, faz escadinha, gente. Faz escadinha. Não dá, não dá, não dá. Quer que dê? Pera aí. MP, underline, solid. Agora vai dar, vai. Faz escadinha. Vai, faz escadinha, só. Ah, eu consegui, eu consegui. É porque sumiu sem mim, viu? Taca no meio, taca no meio, taca no meio. Boa, pera, 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 pera. Já ativou essa, já ativou essa. Já ativou, já. Aí, boa, boa, vai. Boa. Já ativou, mano. Já ativou, caralho, já ativou. Não! Puta vida. Malandro, caralho. Ó, ó. Vermelho, verde, vermelho. É, isso mesmo. Vermelho, verde, vermelho. Vai, viadão. Não, burro. Caralho, você é bicho. Eu vou confiar em vocês nada, mano. Você tá louco, velho. Vai, vem. Deixa eu ir, deixa eu ir. Ah, não. Dois tá foda. Dois não é não, gente. Não, não. Dois não. Eu vou sair. Eu vou sair. Eu sou o Dresden. Vai, reiniciei. Porra, tem dois lá de novo. Vai pra cá, vem pra cá, Dresden. Deixa o Caneda, então. Não, deixa eu ir uma vez sozinho, Caneda. Vai pra lá. É, que legal, não. Eu não fiz essa porra ainda nenhuma vez, mano. Vem, Dresden. Eu volto, eu volto. Repete aí, repete aí. Toma, vai, vai. Repete aí, eu morri, porra. Deixa eu ir, Dresden. Desviado. Dresden. Fica calmo, caralho. Calma, velho. Baixa, caralho. O Dresden está apertando todas. Ah, tomei, diabo. Caralho, fui pra lá dentro. Fui parar dentro, cara. Eu não foco muito. O Dresden está apertando todas. Nossa, eu morri. A gente morreu esmagado, velho. Eu morri pro mapa de novo. Tá com sono, hein. Olha, essa é da hora, hein. Sei lá. Caralho, eles estão... Apertaram, pode ir, ô. Vamos lá. Olha, eu pe... Não tem mais trap nenhum, mano. Não tem mais trap nenhum. Vamos ver se ele consegue passar. Acabou tudo assim. Ele ativou tudo, Ludgerro. Sério. É sério, é sério, Ludgerro. Pode só ir. Pode ir. Aham. É sério, é sério, mano. Tá tudo ativado. É o Dresden do outro lado, velho. Não, mas a gente está vendo, velho. Tá tudo ativado. Para de ser burro. Ativou sim, ativou sim. É sério, ô, Ludgerro. É sério. Cara, tudo ativado, morreu. Oi, o que é que pode é do Stipson agora? Não, vamos mais um aí. Deixa eu ir, vamos mais um. Vai, vai, vai. Vai, vai. Agora vamos ganhar, é para ganhar, mano. Vai, Caneta, ativa tudo de novo, Caneta. Deixa a gente ver se você consegue zerar o mapa nessa. O cara morreu, ó. Vai ativando todos. Essa aí de cima do teto eu não ativo, não. Essa de cima do teto é combinada com a primeira. Ah, essa aqui é a mais difícil para mim, na moral. Ó. É só pular pelo meio. É o cantinho. É. O cantinho não pega. Eu fui pelo cantinho. Pelo meio, já que ele já ativou mesmo, pelo meio também vai. Não, mas tem uma hora que parece que o meio sobe sozinho. É no meio, né, filha da puta? Falei? Ai, caralho. Fico morrendo também. Olha, essa aqui não ativou, não. Qual que eu não ativei? Essa aqui da... Porra, mano. Ah, essa aí não. Pode passar, pode passar que eu não vou fazer. Passa antes que eu faço. Passa antes que eu faço. Passa antes que eu faço. Tudo... Pula no verde, hein. Só no verde. É no vermelho. Porra, mano. Escorrega o bagulho. Que isso, velho? Tá, sai. Tu escolhe uma para cair, velho. Ah, viado. Filha da puta. Não, essa aí não ativa. Essa não ativa. Essa aí não ativa. Você quer ir sozinho. Pera aí. Pera aí. Vou ativar. Vou ativar. Vou ativar. Sai de perto. Não tem. Foi, 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 foi. Caralho, como é que é isso aqui? Caralho. Calma, vou ativar. Vou ativar. Eita, porra. Caralho. E aí, como é que vai? Nossa. Tem que esperar, espera. Ah, não tem chato aí. Espera, espera. O chão volta, o chão volta. O chão não voltou, não. Não voltou, não. Não voltou, não. Não dá não, muito alto. Não dá não. Tá longe, mano. Vai, a gente confia em vocês, sério. Não chega. Tem que pular pra tu lado. Não, vem correndo lá desde o início do mapa, vai. Ai, caralho. Cara, é um mapa muito bom.